Música Louqueado de tudo que é seu, vou sofrido, calado no setor cruel Extraindo a cabeça, assistindo com você, saindo da casa de papão Já nem saio de casa, não sei se eu viver, até desistir de beber Só pra não acordar de dançar, que a mancha é sem dúvida de você Já jurei que o caminho tem que ser, só dessa vez vai me procurar Resolva a luta, as fotos, as fotos, as histórias e sombrava Sai de boa, se calma, estou lendo comigo alguma coisa, se eu quero saber Mas se saio pra festa, a cena vai te dar, vai te dar, vai te dar O que eu tô sofrendo, eu não me esqueço um segundo E qualquer coisa que eu faça, eu não me esqueço Eu não me esqueço um segundo E qualquer coisa que eu faça, eu não me esqueço , não me esqueço um segundo Eu não me esqueço um segundo Música 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 Música